Salve, salve, tropinha, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou falar os 5 piores personagens existentes no Free Fire em 2024 Então galera, se você quer saber, acompanha esse vídeo até o final Porque eu vou mostrar pra vocês todos esses personagens Beleza família? Então rapaziada, simbora para o vídeo galerinha E a primeira personagem temos a Paloma, isso mesmo A Paloma já foi uma das personagens mais usadas no Free Fire antigamente Porém hoje em dia não tem ninguém utilizando essa habilidade Então família, a habilidade da personagem da Paloma é passiva Chamada lidando com as armas, isso mesmo Ela tem a capacidade de carregar 120 adicionais de munição Exceto o lançador de granada Ou seja, ela vai aumentar as munições de AR, munição de SMG 60 de munição de fuzil de precisão e também 60 de munição de SG Isso mesmo Então galera, é uma habilidade que realmente eu não aconselho estar utilizando E para mim é uma das piores habilidades atualmente no Free Fire Antigamente né Tropa, o pessoal utilizava a Paloma por conta da fama Que era bem rápido e gastava muita munição Porém hoje em dia Tropinha, eu não aconselho estar utilizando a habilidade da Paloma Porque tem outras habilidades passivas melhores aqui a sua habilidade Então eu vejo que a Garena poderia modificar a habilidade da Paloma Ou até mesmo despertar para deixar a habilidade dela mais um pouco legal né Tropinha Então não sei se vocês concordam comigo E para mim ela se tornou uma das piores personagens atualmente no Free Fire Então curta e comenta aí galera o que vocês acham da habilidade da Paloma Se você ainda joga com a habilidade dela Comenta aí pois eu quero saber a opinião de vocês Beleza família? A segunda personagem temos a Sônia Tropa, isso mesmo Quando ela chegou no Free Fire Realmente a habilidade dela era muito forte Porque você conseguia né matar o inimigo quando ativava a sua habilidade Ou seja, quando o inimigo dava um dano fatal em você E você pudesse, teve essa capacidade de matar o adversário Enquanto estivesse com o escudo ativado Você conseguiria né voltar para a partida Porém hoje em dia isso não mais acontece Mas por que Valdir? Porque a Garena fez alteração Então a habilidade da personagem é passiva Chamada Nanoproteção E ao receber um dano letal Você vai entrar no modo invulnerável E move por 0.4 segundos Em seguida você vai receber um escudo Com 50 de PV E duração de 2 segundos O usuário da habilidade será eliminado Quando o escudo desaparecer Ao tempo de recarga Que é 180 segundos Então essa é a habilidade dela atualmente Para mim se tornou inútil né Não vale a pena a tropinha vocês Jogarem com ela atualmente no Free Fire Na minha opinião Porém a habilidade dela só vai ter um uso Se você combinar com a habilidade do Dimitri Aí sim você vai ter um combo bem forte E a habilidade dela vai ser extraída ao máximo Porém se você não colocar com o Dimitri A habilidade dela vai se tornar inútil para você Então para mim tropinha Ela se tornou um das piores personagens Atualmente no Free Fire Beleza família? Então não sei se vocês concordam comigo Então quero saber a opinião de vocês também sobre ela A terceira personagem tropa Temas a cara online Isso mesmo A habilidade dela é o seguinte A habilidade passiva novamente E a habilidade dela se chama extremamente ágil E ao segurar uma espingada A velocidade de movimento vai aumentar em 16% Isso mesmo A habilidade dela tropa só funciona Com Space 12 Com 12 nova 12 velha Bau Bau Enfim Se vocês não jogam com essas armas né Infelizmente a habilidade dela não vai funcionar para você Isso mesmo E por conta disso tropa A habilidade dela se tornou para mim Uma das piores no jogo Porque você fica muito limitado tropa Você só vai ganhar essa velocidade de movimento Se você pegar uma espingada Então se você não gosta de jogar com espingada Essa personagem vai se tornar inútil para você Isso mesmo Então na minha opinião Ela tem uma habilidade muito fraca Uma das piores habilidades existentes no Free Fire Mas se você é um cara que joga com 12 tropa Ela é feita para você Porém se você não é Se você colocar nas suas combinações Você está perdendo um slot de habilidade Beleza família? Então não sei se vocês gostam da habilidade da Caroline Se vocês acham que a Garena deveria despertar sua habilidade Comenta aí Pois eu quero saber também a opinião de vocês Eu mesmo tropa não gosto da habilidade da Caroline Só gosto de jogar com SMG E para mim né tropa A habilidade dela não vai servir Tá certo? Então espero que realmente vocês comentem O que vocês acham da habilidade da personagem da Caroline E vamos continuar né tropa Com mais informações Mais personagens aí Que na minha opinião Tem uma habilidade bem fraca No Free Fire E também deixa o likezão tropa Para estar fortalecendo aqui Beleza? E vamos lá falar de outros personagens Bom tropa Na minha opinião Também a habilidade da Steph É uma das piores habilidades que existe no Free Fire Não vejo muitos jogadores Né jogando com a Steph Enfim E para mim Eu coloquei aqui tropa Que eu não gosto de jogar com ela A habilidade dela É perfeita assim Para jogar no contra-esquadro Mas se você não joga no contra-esquadro Tropinha E for jogar no Beiro Royale A habilidade dela não vai funcionar E para mim É uma das piores habilidades existentes no jogo Talvez alguns jogadores vão gostar Para jogar no CS Como já falei Mas assim tropa Ela se encaixa aqui Como sendo um das piores personagens Porque poucas pessoas Utilizam sua habilidade E o último personagem Que para mim Tem uma das piores habilidades É o Ignis Não vejo muitos jogadores Jogando com ele A gente criou uma grande expectativa Quando o personagem foi anunciado Mas tropa Eu não gosto da habilidade dele Realmente para mim É uma das piores habilidades existentes no jogo Como você sabe Ele vai criar Uma cortina de chamas Com 12 de largura Com duração de 10 segundos E essa cortina tropinha É bem assim Difícil você colocar Às vezes você tenta colocar em cima da parede Do já do inimigo Às vezes fica um pouco antes E não queima O inimigo não vai atravessar Essa barreira de fogo Então É realmente uma habilidade Que para mim Se tornou uma das piores Então assim Sei que muitos jogadores Ainda jogam com a habilidade do Ignis Mas atualmente Não vejo Assim Com muita frequência O pessoal utilizando Porque galera Tem outras habilidades ativas Bem melhores Do que a habilidade aí Do Ignis Vocês concordam comigo Então família Esses são os 5 piores personagens Existentes no Free Fire em 2024 E aí Faltou outro Comenta aqui Deixe sua sugestão Valdir Ah esse personagem Para mim É considerado fraco Então comenta aí Pois eu quero saber Beleza Então tamo junto É nóis E tchau tchau galerinha E aí